Então, nós vamos ver eles, né? E a gente vai falar bastante, já que a gente tá falando de frases de anime, o que mais impede muitas frases de anime de a gente usar na vida real é a formalidade, o nível de formalidade que eles usam, né? Os tipos de linguagem. Então, como que acontece esse tipo de linguagem ali sem sempre? Pois é. Normalmente, eles usam a linguagem informal, né? Principalmente esses animes de shonen, né? De lutas e tal. E aí, a gente deixou separadinho aqui a linguagem informal e a informal, pra gente diferenciar, né? Como que a gente vai saber, né? Então, se ele tá falando do jeito formal ou informal. Então, tem essas terminaçõezinhas e alguns pronomes, né? Soles, né? Então, é claro que vai muito além de só esses três, né? Mas a gente só pegou pra dar uma representadinha, assim, né? Pra dar uma ajudada. É o que aparece nessas frases de hoje, né? Sim, é pra ajudar a gente justamente com as frases de hoje. E aí, então, a gente vai ter as terminações, né? Que na terminação mais formal, que é o que a gente mais usa no dia a dia, é a questão do mas e desu, né? É o, acho que provavelmente o ponto principal, né? Que mais faz diferença, normalmente. E que na parte informal vai aparecer com da, u, ou sem nada, né? Você vai ver muita variação aí. Sim. Pra fazer perguntas, o que a gente faz? Aí, é só adicionar o k, né? Aí, em vez de só mas, mas k, né? E mesma coisa com desu, desu ka. E, no caso de informal, é bem simples, né? É só interrogação. Ou elevar o tom de voz, o tom, né? Hum, desu ka. Porque não é desu ka, né? Aí ficaria isso um taberu. Umas coisas mais assim, né? Muito mais simples, né? Aí, e tem alguns jeitos de falar eu também, né? Que, aliás, eu acho que talvez é o que mais gera dúvida na galera, né? Do porquê que nos cursos de japonês... Porquê que nos cursos de japonês não aparece tanto, né? Em livros didáticos, em cursos de japonês... Você não vê tanto falar de orei e boku, né? É, e é o que mais aparece nos animes, né? É, é o que mais usam nos animes, né? E o motivo é justamente essa questão da formalidade. Sim. Não dá pra você chegar no Japão assim e sair falando orei pra todo mundo. Que vai soar, tipo, bem rude. É, então o ataxi é o mais adequado pra todos, né? Aí, pra homens, pra homens, né? Alguma situação a gente usa o boku, né? Mas na maior parte do tempo você vai estar usando o ataxi mesmo. Aí! Aí! E aí aqui no meio a gente tem, né? Ele nessa meio que discussão entre ele e o Kachan. A gente tem essa expressãozinha que ele fala, né? Pra parar o Kachan, pro Kachan não bater nele, né? Então, já, Ayrin-sensei, por que mais? Igual o Midoriya. Igual o Midoriya, igual o Midoriya. Mas não! Mate, Kachan! Não, que kawaii! É a versão kawaii! Ai, que vergonha! Incrível! Então, aqui, a gente tem isso, né? Esse... O mate é só um... Que ele corta, né? Porque é o mate. Chigau! É, ele ia falar o mate, né? Aí cortou. E o que ele quer dizer, então, com chigau? Chigau! Chigau, por exemplo, alguém tá querendo acertar, né? Assim, ah, é esse? Esse aqui? Ah, chigau! É esse aqui? Chigau, chigau! Chigau! É! É, tipo, né? Só! Não, não é isso, não! Né? Ai! E aí ele fala, mate! Mate, Kachan! Mate! Pera aí! Pera aí! Pera aí! É, esse pera que tá aqui não é de pera, né? É pera, né? Espera, né? Já pensou, já pensou, mano? Midori ia fazendo, fazendo... A propaganda da pera. A propaganda da pera. A terra! Ai! Opa! Desculpa! Ai! Né? Então, a gente tem esses dois vocabulários principais, né? Que eles são... No caso, o chigau, ele já é o próprio verbo, né? De ser diferente. Mas o mate, ele é uma variação, né? Uhum! Né? Tipo, tá pedindo, né? Ou mandando pra esperar, né? Só! Hum! Então, é comum você, geralmente, ver, né? Esses... Esses que terminam a forma até assim, você vê bastante no... Gamba-te! Mate! Né? Muito, né? Iame-te! Imperativo educado? Iame-te! Aí! Né? Esse imperativozinho educado? Uhum! Uhum! Só que ele é derivado desse verbo... Matsu, né? Que tá escrito aqui. Matsu! É a forma dele no infinitivo, né? Seria... Esperar, né? Aí esse... T é só pra falar assim... Espera! Né? Espere! Hai! Né? Se você chegar pra alguém e falar... Matsu! Que que será que dá a entender aí? Não sei se... Matsu! Aí tá falando... Parece que tá... Pinheiro! É outro significado, tá, gente? De Matsu! É outro kanji, é outro tudo! É outro tudo, mas fala igual! Chega lá... Pinheiro! Mas é... Matsu é o erbo esperar, né? Mas aí tem que falar... Ate! Né? Ai! Esperar! So, des! Ok! Então! E aí agora... Saindo, né? Desse informal... Indo mais pro formal... A gente tem o chigau que vira... Chigai masu! E o mate? Mate? Kudasai! Kudasai! Esse kudasai... Esse aqui é pra... É igual no português, né? Quando você chega em alguém assim... Aí seus pais... Quando você era criança, né? Você fala... Cadê a palavrinha mágica? É verdade! Agora! Isso pros pais mais educados, né? Quando... Quando os pais... Teus pais mais brutos, assim... Cadê a educação, moleque? Pois é... Tem que colocar esse kudasai... Pra ficar educado... Então só mate... Só mate é bem informal, né? Eles estão entre amigos... Então não tem problema... Mas... Se for pedir pra alguém... Que você não tem tanta intimidade... Mate... Kudasai, né? Apesar de que na... Na situação ali do Midoriya e do Kachan... É meio difícil dizer se a relação deles é de amizade... É verdade! Nossa! O Kachan era muito... Era, né? No começo... Nossa! No começo ele era muito insuportável! Nossa! Muito! Muito! Não tem Doom! Não tem pausa! É mais... Tudo bem! É, que é... Tudo bem! É... Iom!